Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Laysa e já faz o que? Acho que um mês pra mais, talvez, que eu não posto vídeo, então resolvi vir aqui conversar com vocês um pouquinho, porque... porque sim, né? Vim fazer um vídeo pra vocês. Enquanto eu tava no meu chapa conversando com vocês e aqui tem umas boas louças aqui para eu lavar, então irei lavando e conversando com vocês. Não sei se eu vou conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas talvez eu lave, daí eu pare e venha falar, porque assim, eu nem sempre consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, sabe? Lavar e falar. Tipo, beber e falar eu não consigo. Tipo, normalmente eu faço uma coisa ou outra, mas é isso, gente, vamos lá. Tem muitas, muitas pessoas mesmo que me perguntam como tá a faculdade, como que tá, como que foi o processo seletivo, como que você fez pra entrar e tal, e me perguntam sobre como entrar em uma faculdade japonesa. Assim, eu vou fazer um vídeo separado contando como é que eu entrei na faculdade e formas que você pode tentar, né? Para entrar em uma faculdade japonesa, porque tem várias formas de verdade. São muitas formas. Vou guardar a louça, gente. Então eu vou fazer um vídeo separado sobre isso, mas esperem que um dia saia esse vídeo, tá? Não prometo nada. Mas nesse vídeo irei falar como está sendo minha vida de universitária japonesa e como que tá sendo as aulas, porque muita gente me pergunta como é que estão as aulas. E então eu vou falar. Mas antes, vou lavar a louça. Gente, acabei de lavar louça. Vocês viram aí no time-lapse, eu lavando minha loucinha aqui. Agora eu vou... não sei, vou escolher o que eu vou beber. E daí eu vou começar a falar um pouquinho. Na verdade eu vou falando. Olha, minhas aulas começaram... quando foi? Começaram em abril. Foi no começo de abril. Foi dia 9. 9 de abril, se eu não me engano. E daí, no final de abril, no final do mês de abril, Tóquio, juntamente com Kyoto, Hyogo e... E aonde? Osaka. Osaka. Entraram em estado de emergência. Então, as aulas ficaram todas online. Antes, tava metade-metade. Tipo assim, eu tinha os dias fixos que eu ia... Que eu ia pra faculdade, né? E tinha os dias fixos que eu tinha aula online mesmo. Mas, daí entrou em estado de emergência, Tóquio. E daí ficaram todas as aulas online. Todas as aulas ficaram online. E hoje é dia 20... Que dia hoje, gente? Hoje é dia 25 de maio. E o estado de emergência está... É... Previsto para acabar no final desse mês, dia 31, segunda-feira. Dia 31 de maio. Ou seja, até segunda-feira que vem. É... O Tóquio está em estado de emergência. Eles estão falando que pode ser que prolongue mais um pouco até... Até... Até acho que dia 20 de junho. Eu li uma matéria que tava falando isso. Mas eles disseram que ainda estão vendo como que tá o... O... Junkyo, né? A situação, né? Pode ser que eles prolonguem. Pode ser que acabe dia 31 de maio o estado de emergência. Então... É... Até acabar o estado de emergência, todas as aulas da minha faculdade... Eu, pelo menos, né? Todas as aulas que eu tenho... É... Vão ser online. Agora tá tudo online. Já faz, tipo assim, um mês que eu tô tendo tudo online. Pode ser que volte. Pode ser que não volte. É... Tudo vai depender do estado de emergência. Se continuar o estado de emergência, se prolongar... Eu vou continuar tendo todas as aulas online. Se... É... For até o final desse mês só. E daí mês que vem, eu já tenho aula presencial novamente na faculdade alguns dias. E agora eu vou escolher o que eu vou beber. Estou em dúvida, gente. Este chá que eu já mostrei pra vocês, assim, milhares de vezes. Este chá, suco de... E açaí. Que eu acho que eu já mostrei aqui também alguma vez. Este é um suco de vegetais. Tem todos estes componentes aqui. Componentes. Estas verduras aqui, minha gente. Ou estou pensando em fazer um leite com chocolate. Tô em dúvida. Acho que eu vou no chá mesmo. Sei nem porque eu tirei isso. Uma coisa. Eu adoro gelo. Eu adoro beber algumas bebidas com gelo. Com bastante gelo, às vezes. Eu coloco assim, ó. Bastante. Uh! Muito bom. Então. As minhas aulas estão todas online, como eu disse. E daí, semana passada, na sexta-feira, a professora, ela falou que vamos ter que fazer um grupo, né? E nesse grupo, a gente vai ter que... A gente vai ter umas duas semanas até a apresentação. A gente vai ter que apresentar esse trabalho. A gente... Eu e meu grupo. Eu e mais duas garotas, né? Eu e mais duas garotas. Esse é o nosso grupo. A gente já fez o PowerPoint, a gente já dividimos, né? Já dividimos as tarefas, né? E a Clare, sabe? De cada pessoa. O que cada pessoa vai fazer, né? O que cada pessoa vai apresentar, o que cada pessoa vai deixar feito ali pelo grupo. A gente já dividiu isso, a gente já fez... A gente já montou o PowerPoint. E daí, acho que a gente só vai ainda chanar um pouquinho. Até agora há pouco, a gente estava em reunião no Zoom. No Zoom. E daí a gente acabou. E daí eu falei, vou gravar um vídeo aqui agora. E daí eu estou compartilhando com vocês. Porque semana que... Não. No dia 4. Do mês que vem, dia 4 de junho. Eu vou ter a apresentação. Vai ser online mesmo, porque a professora, ela é de Singapura. Mas ela mora em Londres, na Inglaterra. Então, por mais que se não estivéssemos nessa situação, seja do corona ou do estado de emergência, de qualquer forma seria online, porque ela está lá em Londres e a gente está aqui em Tóquio. Então, de qualquer forma, seria online. E daí iremos fazer a apresentação online. E acho que vai dar tudo certo. Porque assim, o PowerPoint está muito bom. Está, tipo, bem bonito mesmo. Eu já pesquisei o que eu vou falar. Tienar ainda falta, mas ainda tenho, tipo, uma semana e meia, mais ou menos, até a apresentação. Uma semana e meia? Por aí. É uma semana e meia a apresentação. Então, tem até aqui bastante tempo ainda para treinar. Mas já vou começar e daí a gente dividiu o que cada pessoa vai falar, essas coisas. Então, acho que assim, vai ser bem de boa, vai dar tudo certo. Então, gente, foi isso o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, deixa o like, se inscreva aqui embaixo e me siga no Instagram. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Mua!